Olá a todos, esse é o Atari ST. É um computador de 16-bits lançado pela Atari em 1985, que conta com o tradicional processador Motorola 68000. Eu digo tradicional porque esse processador foi utilizado em diversos modelos de computadores da geração, como o Macintosh, o Sharp X68000 e toda a linha Commodore Amiga, com as variantes de CPU. Abro um parêntese para colocar também o SEGA Mega Drive, que apesar de não ser um computador, faço questão de citá-lo por sua popularidade. E o que esse processador tem a ver com a TANG Nano 20K? Recentemente saiu um port de um core do Atari ST para a TANG Nano 20K. Isso significa que você poderá emular a nível de hardware o computador lançado em 1985 pela Atari, que conta com o Motorola 68000 como sua CPU. Basta ir neste repositório do GitHub, Mystery Nano. Você pode compilar sua própria bitstream para gravar na memória do FPGA. Se não quiser sintetizar o design e realizar o roteamento para gerar a bitstream, os desenvolvedores já disponibilizaram a bitstream pronta, para usar no FPGA. Basta usar um gravador como o programador oficial da GoIn ou o OpenFPGA Loader. Mas antes de sair gravando e utilizando o projeto no FPGA, tenho que fazer alguns alertas sobre suas limitações. A primeira, e a que eu considero a mais grave, é a ausência do suporte ao teclado. Felizmente, esta é uma característica que os desenvolvedores estão resolvendo, implementando uma interface USB host através do microcontrolador embarcado na TANG Nano 20K, que acredito que esteja fazendo referência ao chip BL616, que funciona como debugger na placa. Mas esta limitação está em vias de ser resolvida. Pelo menos é esta a percepção que eu tenho. Outras limitações consistem na ausência de suporte ao drive de disquete B, a montagem de imagem de disco rígido que o Atari ST original possui e também a gravação de imagem de disquete. Agora vamos para o que já foi implementado. Todo o chipset do Atari ST e do Atari ST-E já foi implementado a nível de hardware na FPGA, podendo ser configurado até se você deseja o Atari ST ou o Atari ST-E. O Atari ST-E foi uma evolução do Atari ST. Destaco apenas a melhoria na paleta de cores e na saída de áudio. Como a totalidade do sistema foi implementada no FPGA, é meio redundante dizer que o Motorola 68000 também foi portado. Mas friso a questão da acurácia da emulação, por possuir a mesma frequência de clock do processador original do Atari ST, 8 MHz. Além disso, temos 4 MB de memória RAM, com 8 MB de ST RAM. Mas eu particularmente não entendi esse detalhe. Além disso, temos saídas de vídeo HDMI colorida e monocromática, com o som do sintetizador Yamaha 2149, e a implementação do coprocessador Blitter, que existia nas versões do Atari Mega ST e ST em diante. Segundo os desenvolvedores, você pode utilizar diferentes tipos de ROMs para botar o seu Atari ST. As ROMs do sistema operacional não eram gravadas em disquetes como era o Amiga. Elas vinham gravadas dentro das próprias EPROMs no próprio computador. Apesar do teclado não ter sido implementado, há o suporte à GamePad e à mouse através dos pinos da TANG Nano 20K. Para movimentar o mouse, basta aterrar os pinos marcados como Up, Down, Left e Right. Apesar de não ser a forma mais usual de movimentar o mouse, não é difícil utilizar um microcontrolador para realizar esta interface com o mouse USB, por exemplo, inclusive com ajustes de sensibilidade. A interface do GamePad também é direta com FPGA, que já possui uma fácil solução com o Blue Retro, como já apresentei em vídeos anteriores no canal. O único alerta que eu faço é que o botão Fire do joystick do Atari ST, que é o mesmo padrão do Atari 2600, diga-se de passagem, é compartilhado com o botão direito do mouse do Atari ST. Os desenvolvedores também sugeriram uma alternativa ao mouse, que é colocando o módulo de trackball do BlackBerry, que pode ser encontrado com facilidade à venda. Uma outra alternativa é usar um botão de 5 direções, ou um módulo joystick, mas nesse caso será necessário um ADC. Mas a alternativa que eu considero mais confortável é utilizar um adaptador USB para realizar esta interface com o mouse de verdade. Neste vídeo não pretendo fazer um teste porque o projeto ainda não amadureceu o suficiente. Esta gravação foi feita no emulador Atari, apenas em caráter de demonstração do sistema. Para quem quiser navegar no sistema e usar algumas aplicações, ainda é uma boa esperar. Mas como o suporte ao joystick já está funcionando, para quem quiser apenas jogar, já pode usar o projeto na fase atual sem problemas. Só recomendo avaliar se o jogo precisa que o teclado esteja funcionando. Se o jogo precisar de mouse ou de joystick, é possível usar o FPGA português. Por fim, o emulador de disquete, que aceita cartões SD formatados em FAT, testada com 4, 16 e 32 GB. E você conta com um menu na tela para a seleção do arquivo .st, que representa o disquete que você está inserindo no drive. Dito isso, gostaria de agradecer a atenção de todos, acredito que em breve voltarei a falar a respeito do projeto e até a próxima.